Estou bem, eu sou o Vídeo, estarei mais um vídeo para esse canal seguinte, mais uma vez aqui no Clams Guys, tá? Eu acho que agora eu estou falando certo, hein, rapaziada? Oxi! Aqui, rapaziada, o cara... Uai, uai, como assim, Zé? O cara estava com a skin bugada ali, vocês viram, mano? Eu vi, velho. Tropa, seguinte, estamos aqui no jogo do Gongon, porque hoje tem algumas novidades, tá? Hoje a gente vai testar códigos, rapaziada, para ver se tem algum código novo e também a gente vai girar muitas skins, rapaziada, porque eu quero pegar todas as skins que tenham disponíveis lendárias nesses jogos, skins, shines, épicas, tudo, tá, velho? Então, olha, chega deixando seu like no vídeo, se inscrevendo no canal, porque você me ajuda demais fazendo isso e também você não perde os próximos conteúdos de Clams Guys, tá bom? E seguinte, rapaziada, amanhã é sexta-feira. Sabe o que é isso? Nada, porque a atualização só vem no sábado, mas vai que o Gongon grave algum vídeo na sexta-feira sobre Clams Guys, né, rapaziada? Não sei, mas a atualização mesmo do jogo é no sábado, então a gente está pertinho da próxima atualização. Comenta aí se vocês estão ansiosos ou não, fechou? E, rapaziada, seguinte, já vamos começar girando aqui, certo? Porque eu não quero perder tempo. Na verdade, eu vou ver aqui, rapaziada, se tem alguns outros códigos. Por quê? Porque o game, rapaziada, ele já está com quase 900 mil visitas no jogo. Então, o último código era 300k visitas. Então, se a gente colocar 400k visitas... Ó, rapaziada, não tem mesmo esses códigos, tá? 600k visitas... 600k visitas... Opa, vis... Opa, visites... Visites, rapaz, escreve certo. Aqui, ó. 600k visitas. Não tem, rapaziada, ó. Rapaziada, códigos novos nós ainda não conseguimos, mas vamos aqui então girar nossas skins e vamos ver se ele está com sorte. Hoje eu quero gastar dinheiro aqui girando skins, rapaziada. Vamos ver o que a gente ganha, rapaziada. Opa, já come... Olha, eu já ia falar, rapaz. Já começamos bem aqui na situação, mas não. Foi só skin comum. Vamos lá, rapaziada. A gente tem 4.400 gemas. A gente pode colocar que foi 5.000 gemas, rapaziada. Gastamos 5.000 gemas para tentar pegar alguma skin boa, velho. Vamos ver se vem alguma coisa da hora, hein, ó. Skin épico, mas essas aqui a gente tudo já tem, mano. Se fosse a Shiny, pelo menos, aí beleza, né? Aí já mudaria. Opa, oia! Pensei que ia vir a lendária, hein? Rapaz, pensei que ia vir a lendária ali, mas não veio, velho. Eu devia dar uma opção da gente girar, tipo, mais de uma vez, né, velho? Que aí já agilizava aqui para nós não ter que ficar clicando aqui. Mas vamos lá, rapaziada, vamos lá. A esperança, ela é a última que morre, meus amigos. Beleza, vamos aqui tentar mais uma vez. Olha, eu estou sentindo que agora vai vir... Uia, foi quase, hein? Quase que veio a lendáriazinha ali que a gente tanto quer, hein, rapaziada. Vamos aqui tentar de novo. Agora vem a lendária, não é possível. Comum, beleza. O jogo só quer me dar a skin comum, rapaziada. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, né? Opa, 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 opa! A skin lendária, mas essa eu já tenho. Essa aqui eu já tenho, rapaziada. Mas tá bom. Pelo menos veio. Pelo menos veio e eu tomo com sorte, né? Ó, outra skin épica, mas essa aqui a gente já tem também, né, mano? A gente conseguiu ontem. E, rapaziada, tá quase acabando aí 500 cristais. E a gente não ganhou nada, velho. Nada de bom, velho. Nada de bom. Ganhamos uma skin épica, mas as duas a gente já tem. Então, assim, nada de bom, velho. Último giro para gastar 500 cristais e assim, velho. Eu acho que por ser fácil conseguir cristais aqui no jogo, né? Justamente porque tem a área FK, é mais difícil de você ganhar skin boas, velho, tá? Então, tipo assim, a área FK é bom. É, mas ela também te atrapalha muito, tá, rapaziada? Porque, ó, olha a dificuldade que eu tô tendo para ganhar skin, rapaziada. Tá muito difícil, velho. Muito difícil mesmo. Eu vou fazer até o seguinte, rapaziada. Vamos fazer um pouco do parkour ali? Vamos lá demais para cima? Para o jogo falar assim, caramba, não. Ele é bom no parkour, velho. Então, vamos dar uma skin melhor para ele, né, rapaziada? Vai ki, né, mano? Vai ki, né, rapaziada? Mas, tipo assim, já foi 500 diamantes e a gente não ganhou nada, meus amigos. Nada, 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 velho. Comenta aí se você tem uma skin legal e comenta para mim quantos giros que você tem que dar, velho. Para você conseguir... Ai, cai, velho. Passa aí do... Ah, Vinicinho, eu tive que dar mil giros para conseguir uma skin boa. Comenta aí, rapaziada. Bom, toma aqui em cima. Vamos tentar de novo, rapaziada. Vamos lá. Vamos ficar tentando aqui mais algumas vezes. Ui, pensei que a gente ia ganhar lendária, hein, velho. Olha isso, rapaziada. Não, vou até mostrar aqui para vocês, rapaziada. O povo tudo ganhando skin lendária. Olha lá, ó. Três pessoas ganham skin lendária e eu não ganho, velho. Eu acho que o problema é essa skin aqui, rapaziada. Vou trocar essa skin aqui, velho. Vou colocar essa skin aqui, ó. Vamos lá, rapaziada. Boa, rapaziada. Boa, rapaziada. Conseguimos, velho. Finalmente. A gente conseguiu uma skin decente aqui, ó. Todo mundo já tem essa skin? Todo mundo já tem essa skin. Mas finalmente eu consegui essa skin, rapaziada. Misericórdia, velho. Negócio demorado a moléstia. Eu vou fazer minha burla aqui, ó. E nem eu consegui fazer minha burla. Negócio demorado a moléstia, velho. Para fazer essa skin aqui, hein, rapaziada. Ave Maria, mano. Mas beleza, conseguimos. Vamos adiantar um pouco aqui mais do parkour. Eu falei para vocês, rapaziada, o segredo é girar aqui no parkour, rapaziada. Gira no parkour que vai dar bom, rapaziada. Gira no parkour que vai dar bom, meus amigos. Ó, vamos parar aqui. Rapaziada, eu ia ficar girando aqui, mas o vídeo vai ficar muito grande para vocês. E eu não sei se vocês vão gostar de assistir. Então comenta aí. Fala assim, virizinho. A gente quer vídeos maiores. Então pode girar, que aí eu vou e faço vídeos maiores. Tá bom, rapaziada? Mas seguinte, então, rapaziada. Ó, a gente conseguiu. Na teoria foi duas skins lendárias, né? Só que uma eu já tinha, no caso, né? Eu já tinha, mas a gente conseguiu. Então foi duas skins lendárias. Duas skins épicas, né? E uma das skins lendárias é essa daqui, do ET, que eu não tinha ainda, né? Então é assim, rapaziada. Sobre os códigos, ainda não tem códigos novos, tá? Vocês viram aí que a gente tentou aí procurar códigos, mas ainda não tem códigos novos. Deixa eu só ganhar esse parkour aqui, véi. Boa, ganhamos. A gente ainda não tem códigos novos, tá? Então eu tenho que ficar esperando. E sobre as atualizações, rapaziada. A gente vai ter que esperar aí. Vai chegar sábado, o Gongong vai dar algumas atualizações aí para a gente, né? E aí vamos ver o que ele vai trazer de melhor. Vamos ver se os minigames já vão estar disponíveis. Acredito que sim. Acredito que na próxima atualização os minigames já estão disponíveis, fechou? Mas é isso, rapaziada. Pela sua atenção, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Ferte abraço. Valeu, fui.